O vereador Muniz de São João do Rio do Peixe, Ademar, São João do Rio do Peixe é a única cidade que pelo terceiro ano não aderiu o programa Garantia Safra e a gente escuta em todas as emissoras do Alto Sertão da Paraíba, as diversas prefeituras do Alto Sertão convidando os agricultores para aderir o programa Garantia Safra e São João, mais uma vez, é o terceiro ano que não aderiu o programa Garantia Safra e é porque nos quatro cantos da cidade é festa em cima de festa e esquecendo os agricultores. Além de queda coice, o que o prefeito mandou para a Câmara esse ano para prejudicar, criando mais imposto os agricultores, foi exatamente a taxa de todos os maquinários, todos os maquinários que já é do povo para o povo, cobrando taxa, inclusive com a emenda do vereador Carlos Medeiro aumentando de R$ 25,00 a hora de corte de terra para R$ 30,00, aumentando a hora de corte de terra de R$ 25,00 para R$ 30,00, que é uma emenda do vereador Carlos Medeiro. Quero aqui ficar solidário a todos os agricultores. Prefeito, adira o programa Garantia Safra. São João não pode ficar da forma que está os agricultores precisam, é de incentivo, não de mais importo. Um abraço.